Nunca pregou? Pregador iniciante, não sabe para onde começar? Sermão temático e leal para você, novo convertido e para você, pregador iniciante. Bem, graças a Deus, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Sérgio Soares, bacharel em teologia, professor de homilésio, que é a parte da teologia que trata sobre pregação, e idealizador do curso Revelações Profundos e Pregador Eficaz, e você sabe muito mais sobre isso no nosso site formandopregadores.com.br. Eu quero ajudar você, que está com muita dificuldade de começar a pregar. Para você que não sabe por onde começar, que às vezes se enrola, eu quero dizer para você que o ideal para quem está começando é o sermão temático, e eu quero apresentar para você alguns motivos e benefícios que o sermão temático vai trazer para você, pregador iniciante. Vamos lá? Primeiro, ideal para iniciantes. Por quê? Se você está começando, há uma dificuldade muito grande de entender a Bíblia com profundidade. Então, automaticamente, a chance de você se enrolar é muito grande. Então, o sermão temático, devido à forma como ele se discorre dentro de um texto, devido à forma e às exigências que ele faz para você enquanto conteúdo, ele vai ser facilitado no seu dia a dia. Segundo benefício do sermão temático, não precisa de muito conhecimento. Por quê? Se você for se enveledar com um sermão mais complexo, um sermão expositivo, aí sim, você vai ter que ter uma noção muito mais profunda do texto, e isso, para quem está iniciando, é muito complicado. Então, para você que de verdade está começando a pregar, fique tranquilo, o sermão temático não vai te exigir muito conhecimento. Com os textos que você já tem, claro, com aqueles que você vai aprender lendo e se desenvolvendo na Palavra de Deus, vão ser suficientes para que você organize sua mensagem, consiga pregar tranquilamente 20 minutos, que é aquilo que orienta para você, pregador iniciante, a desenvolver 20 minutos de mensagem. Terceiro benefício do sermão temático, ele é indicado para vigílias e campanhas. Por quê? Normalmente, esse tipo de culto vão te dar um tema. E aí você vai precisar desenvolver uma palavra em específico sobre aquele tema. Mas muitas campanhas e vigílias, às vezes, não te dão um tema que você consiga embasar com um texto único, facilitando assim você preparar um sermão com mais profundidade, que é o sermão expositivo. É aí que entra o sermão temático. Porque, independente do tema que você der, tendo a Bíblia em mais de 31 mil versículos, você vai conseguir pegar os pontos, os versículos que se encaixem dentro da realidade dessa vigília, da campanha, do culto que você foi convidado para pregar, e aí você vai conseguir organizar tranquilamente, ponto a ponto, dentro do conteúdo que você tem, montar a sua pregação. Então, se você tem esse desejo, hoje é a chamada de pregar em vigílias, campanhas, congressos, congressos, sermão temático, ele vai te ajudar e facilitar, mesmo sendo a primeira vez, você pegar uma mensagem dessa com conteúdo inteligível para aqueles que vão lhe ouvir. Quarto e último benefício, e para mim, o melhor de todos, que ele é o ideal quando você precisa improvisar. Como assim, pastor, improvisar? Imagine você, acontece isso muito. Você vai a uma igreja, com a sua Bíblia, tranquilo, para assistir o culto, e de repente alguém vira e fala assim, avisa aquele irmão, a nossa irmã, o diácono, enfim, o irmão é do membro, enfim, que ele é o pregador da noite. Aí, cochicha no seu ouvido, o pastor mandou te dizer que você vai pregar hoje. Como? Você não foi avisado antecipadamente, não preparou nada em casa, aí que vem essa eficácia do sermão temático. O que você vai fazer? É culto de quê? Esse culto que estão me chamando agora, no improviso, é culto de quê? Doutrina, ok? Qual a palavra boa para a doutrina? Doutrina? Doutrina é bom falar sobre caráter. Ok, então, vamos falar então o tema. O caráter do servo de Deus. Olha, literalmente agora, ao vivo com você, no meio da aula. O caráter do servo de Deus. Quais são os quatro pontos que eu posso enfatizar no caráter de um servo de Deus? Primeiro, o caráter do servo de Deus tem que ser irrepreensível, irrepreensível a Samuel, que a Bíblia diz que nenhuma das palavras dele caiu por terra. Então, o número um, está percebendo? Segundo, o caráter do nome de Deus tem que ser, tem que ser, ah, forjado no fogo. Não, forjado. Está percebendo? De improviso, literalmente, agora no meio da sala, eu estou preparando esse esboço para você. Essa é a facilidade que o sermão temático vai te dar quando você conseguir entender o passo a passo, como organizar e como compilar a estrutura do seu sermão para você desenvolver. Então, tranquilamente, se você precisar improvisar, sermão temático, assim, arma secreta que o Espírito Santo vai usar para poder trazer uma palavra profunda para a igreja, usando a sua vida. Então, obrigado pelo carinho ter ficado com a gente aqui. Então, o sermão temático, ideal para você, vai começar a desenvolver seu ministério, e começar a pregar. Esse é o ideal para o seu ministério. E eu quero convidar você a conhecer o nosso curso Sermão Temático, aqui, na descrição aqui. Se você está pelo YouTube, aqui embaixo, na primeira descrição, ou pelo link, clique para você conhecer um pouco mais. Então, obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Fique com a gente para que você possa crescer e amadurecer no seu ministério. Como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz! E aí 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 E aí